E aí galera, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Se não se inscreveu, se inscreva, se curte o vídeo, deixe o seu like e aperte o sininho para mais vídeos. E hoje eu tô com a minha mãe aqui e a gente vai falar sobre a nossa viagem pra Machu Picchu em 2013, né, que a gente pegou numa promoção na Decolar em junho, né, através de um amigo meu peruano, que a gente já havia conversado pela internet, que é o nosso amigo José. Aí ele nos, através disso, na internet, ele mandou pra gente a promoção, né, e eu estava de férias, né, por acaso eu estava de férias, aí resolvemos ir, né mãe, em junho, na festa do sol, porque tava acontecendo a festa do sol. No frio. Exatamente. Aí o que a gente fez? Pegamos a conexão Rio-Guarulhos, Guarulhos-Chile, né? Não. Qual foi a conexão? Não tô lembrado. Guaru, de Guaru, que nós fomos até o aeroporto de Guarulhos, aí ficamos umas três horas lá, aí fizemos amizade com o pessoal do aeroporto, eles deram a internet pra gente, na época não tinha esse lance assim, agora é grátis, eu acho, no aeroporto, em 2013. Aí a gente comprávamos perfumes, relógio, lá na Duty Free, né, só quem viaja poderia comprar. E troca do Wi-Fi, né, que eles até conseguiram a gente. Mas a gente fez Rio, Guarulhos, Guarulhos, Lima, Lima, Cusco, que é onde fica Machu Picchu, né? E ficamos três ou quatorze dias, não é? Treze dias. Treze dias, é. E a gente separou algumas fotos aqui e alguns vídeos, né, engraçado. Porque na época a gente nem tinha... Não ligava pra YouTube, a gente colocava só fotos, assim, sabe? Não tava... agora não, é diferente, agora qualquer coisa a gente coloca no YouTube. Na época não, só colocamos assim por colocar, de festa, passeios, viagens, era assim. Então a gente separou algumas fotos aqui, né? Essa aqui foi quando a gente foi no primeiro dia, mais ou menos, né? Foi engraçado no primeiro dia, quando a gente chegou de viagem, a gente tava tão empolgado pra ir pro Machu Picchu, que a gente acabou esquecendo as malas. Então a gente ficou tão encantado vendo do avião a paisagem, que a gente saiu do avião e esquecemos as malas. O nosso amigo José, que é o peruano, que ele falou pra gente, ué, cadê as malas de vocês? Aonde tá? E a gente nem... Não, mãe, a gente nem prestou atenção, porque a gente tava encantado com a beleza do avião. A gente tava doido pra conhecer logo, pra explorar o Machu Picchu, né, o Cusco. E também na hora de identificar o nosso amigo José, que lá parece Japão, né? China, Japão, é igual. Eles tudo se parece, né, mãe? É, é igual. Aí foi engraçado, eu falei, ó, é mais fácil você me reconhecer do que eu te reconhecer. Né, e foi eu tentando procurar ele... E os taxistas, como sempre, né, ele cobrou 36 soles, porque o José custou a chegar, aí o taxista, 36 soles, e a pousada era bem pertinho, a gente nem sabíamos. Aí o que aconteceu? O José atrasou e chegou na hora e olhou, cadê as malas? A gente íamos pra pousada sem malas, aí voltamos correndo, elas estavam rodando ainda. Ainda bem que ninguém pegou antes. É porque a gente se empolgou muito na hora. E eu separei algumas fotos aqui, ó. Minha mãe, no primeiro dia... Nós não tomamos chá de coca nenhum. É, a gente tava sobre, mas no primeiro dia parece que ela tomou uns coquetéis, chá de coca, vodka, não sei. Eu, a impressão, né, mas eu não cheguei, porque na mesma hora eu fiz logo pra festa do sol, porque... É... Foi a... Porque nós demos sorte, que era a época da festa do sol, aí tem uma semana de festa. Eu, aí eu, na mesma hora, nem só guardei a mala na pousada e fomos. Tinha comida gastronômica, né, aqui de ratito, várias comidas peruanas. Verdade. Foi engraçado que no primeiro dia, vou botar um vídeo aqui pra vocês verem, o que ela fez no primeiro dia. Tava tendo a festa do sol, que é a festa tipo carnaval deles de época, só que acontece em junho. E a gente deu a sorte, é, eles adoraram o sol, e também os incas. Eles são adoradores do sol. Na época dos incas, né, adoravam o sol. Isso. Aí ficou a tradição, todo ano, agora com a pandemia, que parou, né. Mas eles comemoram em junho a festa do sol, é uma semana. Que os incas, na época, adoravam o sol, né. Aqui é o Inca, aqui. Então, a gente, eu separei um vídeo aqui engraçado, no primeiro dia, olha o que minha mãe fez no primeiro dia. Porque sobe, ela subiu no palco e tudo, ó. Dá uma olhada aí. Yuri, vai, vai, vai lá. Isso é isso. Isso é doido. Isso é doido. Isso é doido. O que é isso? O que é isso? Bom gente, o que vocês acharam do vídeo? Foi bem engraçado, né? Isso aí foi no primeiro dia, tá? É, eu fiquei empolgada, eu não sabia se eu estava dançando, forró, pagode, eu não sei, só sei que a música, a dança peruana, eu fiquei tão empolgada que eu dancei todos os ritmos na hora, não sei o que eu estava dançando, deu a impressão que eu tinha tomado o chá de coca. Aí eu fui tomar o chá de coca só no outro dia pela manhã, que é tipo assim o café da manhã, né, a coca. Todos os dias eles colocam ali, tipo no café da manhã, pra você pegar energia, só isso. E no primeiro dia falavam tão mal pra mim, antes de eu viajar, ih, você vai passar mal, a altitude, você tem, eu tenho fibromialgia, né? Aí falaram, ih, você vai passar mal, e labirintite, ó, não me atacou nada, sabe por quê? Eu estava feliz, e só sei que eu não senti nada de problema de altitude, nem fibromialgia. Fiquei 13 dias sem sintoma nenhum de fibromialgia nem labirintite, porque eu acho que sair da rotina é o melhor remédio. Então, gente, a gente, ó, a primeira foto que tem aqui, isso aqui foi em Pusco já, né, mãe? Essa parte é o quê? Não, é Machu Picchu, essa escada. Ah, tá, então essa foto aí é Machu Picchu, ó, né, tem que subir isso tudo aí. É muito alto, tem que subir com duas varedas que eles vendem, uma luga, né, sei lá. E tinha muita gente idosa, né, fiquei bobo, né? É, tinha um chinês de 100 anos, acho que foi 100 anos, mas subiu, assim, era uma dificuldade. Subiu melhor que a gente. Ainda ficou igual um Buda, assim, reverenciando, lá no alto. Verdade. Ó, segunda foto. Ó, eu, olha ali. Aí é no caminho. Isso aqui já era o caminho pra Machu Picchu, essa foto, né, mãe? É, pra ir pra Machu Picchu, a gente andava, acho que, umas duas horas de van, aí chegamos, passamos numa montanha enorme, é igual daquele cabrito montês, que é um precipício, sabe? Porque o trem é muito mais caro, é em dólares, como ia três pessoas, o José também junto, aí ninguém avisa que você vai passar num precipício, e nós compramos ida e volta. Não tem asfalto e não tem nada de proteção. Se chover, desce abaixo. E esse dia tava até agradável, né? É. Olha, eu fazendo pose já, ó, fazendo assim. Muito bom, gostei. Duas horas de passeio, a van fica num certo lugar, aí só tem o trilho do trem, aí vamos, aí a gente ia do lado do trilho do trem, porque não tem como, aí fica duas horas pra chegar em águas calientes, aí dormimos pra de madrugada ir pra Machu Picchu, não é? Não, e o, vamos, já vamos começar com uma treta aqui, um perrengue, né mãe? Porque não avisaram pra gente, nem meu amigo peruano, acho que ele ficou com medo de, da gente não topar e não, e desistir e não ir mais. Pra gente, pra Machu Picchu, tem duas opções. Tem a opção de ir pelo trem, que é 200 dólares, ida e volta por pessoa. Na época era 200, agora deve tá mais, 300 por aí. Se fosse só nós dois, aí dava, né? É, só que 200 por pessoa, faz as contas. Eu, ele que foi meu convidado, eu tive que bancar ele, né? Tivemos que bancar ele, porque ele que, ele reservou pra gente o hotel, esse meu amigo peruano, ele reservou o hotel, fez tudo pra gente, a gente só chegou e se acomodou, mas ele reservou o hotel, né? Arregava nossas mochilas. Arregava nossas mochilas, eu dei o dinheiro pra ele vir de outro lugar, do Peru. Tacna. Ele veio de Tacna, que é uma região do Peru longe de Cusco. É não sei quantos dias pra chegar lá. Em Tacna, ele mesmo falou, tem sempre um tremorzinho, diariamente tem os tremorzinhos, mas quando o tremor é mais forte, aí todo mundo vai lá pra fora. Eles até acostumaram. E nesse dia que eles estavam lá em Cusco, aí deu uma televisão que em Lima tremeu, mas foi nas profundezas da terra, não foi só o sismógrafo que captou, né? E a gente nem tem, eu queria ter a sensação de tremedeiro. É, ele falou, mas lá em Cusco tem várias setas na pousada, nas ruas. Em caso de tremorzinho, lugar seguro. Aí você tem que ter essa atenção. Não, aí... Olha, vai pela seta, onde tá mais seguro. Não, aí voltando, aí tive que pagar pra ele essa parte de Tacna. Então, eu dei um dia pra ele, né? Mandamos daqui em dólares pra ele. Um dia pra ele, pra ele se locomover, pra ele fazer a reserva no hotel e também sair do lugar de Tacna, que ele mora, pra ir pra Cusco. E foi o que ele fez, viajou vários dias. Não, um dia só. Foi um dia? E olha que nós confiamos nele, que é um amigo do Facebook. Pois é. E você vê que não precisa ser pela internet, quando a pessoa é honesta, em qualquer lugar, longe... E ainda conhecemos um amigo dele, Ed, que a gente fala até hoje pelo Facebook, que é o nosso amigo mesmo, que ele é agente de turismo. Então, a gente teve muita sorte, uma cagada atrás da outra. Porque ainda tivemos um guia turístico, porque o amigo dele é guia. Então, a gente andou pelas... e sem pagar nada. Ele falou tudo pra gente, né? Essa história, a gente andava pelas ruas, ele falava tudo. Foi muito legal, ainda ganhamos um amigo, né? De turismo. E a comida, a comida no centro de Cusco, é muito cara. Um pouco de comida, assim, é 90 soles. Aí nós somos... Iamos todo dia comermos na... Na favela do Perú. Na comunidade, na comunidade era muito mais barato, porque eram quatro pessoas, né? Já é o outro amigo dele, do Facebook, que mora em Cusco. Que tem essa agência de turismo. Aí era quatro pessoas. Saia por 45 soles, bastante comida. E lá tem esse problema. Mas você pode pedir por fora. Garfo e faca. Porque lá é um prato grande que vem pra várias pessoas. Aí todo mundo come com a mão, vai pegando ali naquele prato. Aí nós pedimos por fora... Que nem os índios, né? É, assim. Aí pedimos por fora garfo e prato. É. Porque todo mundo colocando a mão ali, eu olhei nas mesas. E ele... Enquanto na cidade, no centro de Cusco, deu 90 soles. Aí ele achou muito caro. Aí todo dia íamos pra comunidade. Que pra gente é barato. 45 soles. Que é quatro pessoas. É, que pra gente é barato, porque o nosso dinheiro tá acima deles. E o dólar tá mais ainda. Então, pra eles era um absurdo, né? E 13 dias ia gastar muito, né? E aí foi muito engraçado. Então, no primeiro dia, a pousada era linda, né, mãe? Era bem... Parecia uma cabana, assim. É bem... Tudo diferente do Brasil. Não, estilo medieval, né? O estilo medieval. O Búscu parece medieval. Tem... Que ainda tem umas... É, umas paredes da época dos Incas. De pedras grandes, assim. Eu me senti naquela época. Na idade medieval. Não, e assim. No primeiro dia, ó. Deixa eu ver outra foto aqui, ó. Essa foto aqui, por exemplo. Ó, com o casaco do Rob Marley. E o chá de coca. E o chá de coca. Ó, se eu fosse patrocinado aí, já ia ganhar dinheiro, ó. Fazendo, né? Propaganda do chá de coca. Olha como eu tava novinho. Cara de bebê. Magrinho. Gente, eu tava muito fofo. Percebi. É, eu vou fechar a boca. Ah, essa foto aqui já é Machu Picchu. Né? É, eu tava magro. Olha lá. Já botei a roupa logo. Eu sou assim. Já saí logo com a roupa da viagem. E ficou engraçado essa. Tava um frio. E vê que você vê que as pedras não tem nenhuma massa. É uma pedra em cima da outra, sem nada ali. Você pode ver. É mesmo? Sabia não. É, tá vendo aqui, ó. Não tem. Não tô vendo cimento. É uma. Eles colocavam uma em cima da outra. Agora não sei como eles carregavam esse monte de pedra numa montanha enorme. Estranho, né? Estranho, né? Pensei que tinha massa ali, a argamassa. Não, agora que você viu. Só se for... Estranho, como é que... É. É muito estranho. É um mistério também isso lá, né? A gente tava falando lá, né? Do Machu Picchu. Do Machu Picchu, muito interessante. Então, vamos pra outra foto. Ah, fazendo pose de modelo ali nessa casa de cabana, né? É, da época do... Só que é como mora ali a palha, né? Que não é até daquela época, né? Tava um calor, mas tava frio ao mesmo tempo. Muito doido. É, mas era muito frio que a gente usava. Nós, pra dormir, três casacos. Verdade. E duas calças. Meus lábios até ficaram sangrados. Um pra outra. Ah, esse aí já é lá também, no Machu Picchu. Não, esse que é o José, que a gente chama, né? Ele agora tá na França, morando há quatro anos, né? Ele tá na França. Aprendeu francês com ele, agora tá lá. Eu ensinei francês pra ele, ele ensinou um pouco de espanhol. E sempre convida a gente... Ele tá morando na França, ele sempre na França. Ele sempre, sempre convida a gente pra ir pra lá, né, mãe? Vem pra cá, eu vou. Nossa pandemia, né? Temos paralisado em tudo. Aí, né? Ele mora onde na França? No interior, né? Acho que eu não sei. Só que eu até esqueci agora. Vamos pra outra. Olha como eu tava jovem, hein? O cabelo bem pequeno, nesse compagno de hoje, ó. E o casaco que é de lutador? Esse casaco eu amava, do Red Nose. Ah, é de lutador, não é isso? É, muito lindo. Comprei Petrópolis, eu acho. Ah, essa aqui é a foto da... Da garçonete, olha como ela servia a gente. Lá na comunidade. Da garçonete. E eles têm o hábito de botar o bebê... É, trabalhando com o bebê assim, servindo a gente. Que nem na África também eles faziam isso. Muito fofa, né? Vamos pra outra. Ah, isso foi no centro de... É de Cusco. Plaza de las Armas, né? É. Aí teve... Foi muito bacana também. Tava muito frio, porque ele tava de luva. Eu tava de luva, né? Mas a gente ficávamos até meia-noite, andando na rua. E o pessoal dançando, treinando, mas dançando na festa do sol. Eles levam muito a sério essa festa do sol. É. Como a gente leva a sério o carnaval, eles levam muito a sério a festa do sol. Vamos pra outra. Ah, isso aí é com o José de novo, né, mãe? E Márcio Pichu, a casinha que os Zincas moravam lá de perto. Nossa, gente, é lindo lá. Cada foto parece um quadro. Parece que você tá no topo do mundo. Maravilhoso. Foi um sonho, assim... Até hoje, só não deu pra gente irmos no lago Titicaca. Que é o lago mais alto do mundo. Já pensou? Um lago no alto. É, a gente não deu tempo de ir, não. As pessoas moram nos, tipo assim, um mato, esqueci o nome do mato. Eles vão cortando e aquele mato flutua e eles ficam, eles vão cada vez vão mudando. Quando vai ficando podre, aí bota outro mato. E fazem comida tudo ali. Não sei como não pega fogo. É interessante. Mas não deu pra irmos. É interessante. Porque pra voltar também, vocês fiquem sabendo. Se for de van, pra ir é duas horas a pé depois da viagem de van e descendo o morro, a montanha. Duas horas pra ir e pra voltar também duas horas. Porque nós compramos de volta. Mesmo passando esse perrengue com medo do precipício, voltamos de novo. Mas graças a Deus, na volta, deu tudo certo porque eu pensei assim, tomara que a gente passe de dia naquele precipício. Aí graças a Deus, quando chegamos no baixo, que escureceu, aí já fomos pra Cusco, né? Mas antes disso, a gente andando rápido pra chegar, encontramos uma moça, né? Sozinha, com aquelas varetas assim, tipo... Uma senhora, né? É, assim, eu chamo moça, mas é a senhora. Andando com aquela vareta do lado do trilho do trem, né? Devagarinho, mas bem devagarinho. Eu falei, meu Deus, ela... Aí eu olhei assim, acho que ela não vai conseguir chegar a tempo. Aí, olhando, depois dela, ela ficou pra trás. Eu olhei, a mulher sumiu. Foi um mistério. Nós olhamos, ela sumiu. Aí, quando a gente chega já, que sai do trem, aí a gente avistamos já a van, e eles esperavam as pessoas. Quando a gente entra na van, tudo bem, se alojando, quando a gente olha, a mulher meteu a cara e falou assim, tem vaga aí? Aí eu falei, meu Deus, essa mulher chegou tão rápido assim, se quando nós chegamos assim, que vimos a van, olhamos pra trás, ela sumiu, não vimos mais ela, ela ficou muito pra trás. Será que ela voou? Ou um xamã, um curupira, um zumbi? Foi muito estranho, sabe por quê? Ou aquele... Algum índio levou ela, porque eu vou te falar. Ou ela era mal apenada, a gente não sabe. Não está te falando mal apenada, eu. Porque... Porque ela chegou muito rápido. Gente, eu caguei, fiz um monte de coisa pela trilha. E a gente custou. Pô, não é possível, aquela mulher estava lá atrás, mandando assim, bem devagarinho. Uma mulher... Aí eu olhei, não, o negócio do que o pé dela estava doendo. Eu acho, ela mandou bem devagarinho, e a gente correndo, parava correndo, e o Rio da Racha passada dele. Porque se perdesse o horário, tinha que ficar a mercê na floresta. É, não podia, ia desligando. E imagine ela, eu só sei que ela... Uns minutos, 20 centavos, quando eu olho, eu falei, meu Deus, até hoje eu não sei o que aconteceu. Mistério, mistério. Ou ela criou força para correr, eu só sei que ela vinha mudando bem devagarinho. Não, e foi... E voltando à parte do vômito vermelho, né, que todo mundo pensou que era sangue. Gente, a altura... Né, mãe? Vocês não têm noção da altura e do perigo que é para chegar de van lá. Porque a van foi a forma mais econômica, mas eles não avisam porque eles queriam ir. Eles não avisam, sabe, por onde vai passar. A gente achou tudo uma mil maravilhas. Quando chegou nessa montanha, é assim, ó, vai... E parece aquela onde eu falei, o Tabirinto Montes fica longe do predador. Por isso que é seguido de Capricórnio, né, que é o Cabirinto Montes. E eles vivem nessas montanhas por causa do predador. Porque eu vi outro dia um vídeo que a onça queria pegar e eles não conseguiam. Lá rolou. Então, esse negócio era assim, e a estrada estreita, sem nenhuma segurança, se chovesse ali, sabe, eu rio hoje. Mas eu rezei na ida e na volta, graças a Deus. E foi assim, foi boa a viagem, apesar de tudo. Não, aí, o carro faz... Por isso que ela vomitou, o carro fazia assim, a zig-zag, a zig-zag, e a gente ia pra lá e pra cá. E quem vinha de lá tinha que se encostar na montanha com o outro passar. Foi sinistro, foi sinistro. Mas também, a natureza muito bonita, porque... É. Tinha uma cachoeira que eu nunca vi na minha vida. Linda. Uma montanha. Linda. E no meio da montanha tinha um buraco saindo aquela água. Era tipo uma pedra... Por esse álbum. Uma pedra gigante. É, uma montanha com um buraco bem no meio saindo... Nossa, aqui não foi incrível. Eu acho que... Eu não lembro se eu tirei foto, eu fiquei tão embabacado com a... É. Porque se a gente tivesse ido de trem, não teria visto essa... Essa obra-prima da natureza. Porque era lindo. Era tipo uma pedra gigante, giganteixa, saindo água. Nossa, muito lindo aqui. A gente ficou assim, várias horas olhando pra aquilo. Mas eu queria ir de novo, mas eu... Mas não... Passar nessa... A única parte. É, mas 200 dólares, porra, muito caro. E também na volta, nós passamos no mesmo local onde nós almoçamos, antes de subir essa montanha, aí a peruana se esbouca a nossa cara, falou que nós não tínhamos pago o almoço quando nós passamos por lá e tava cobrando a gente. É. Aí eu falei assim, quanto é? 20 sólis. Eu falei, vai lá nessa merda aí. Aí a mulher fica... Porra, 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 porra. Ela pede 20 sólis. É, né? A pobreza. E tem gente, filho da puta, em qualquer lugar. Né? É. Gente safada, que tem pegadinha, e tudo. E a comida tava uma merda. Quase eu falei, eu não vou pagar a comida. Eu não sei se era um ratito branco, porque elas falaram que era peito... Não sei o que era aquilo, não. Não tinha gosto de nada. Ah, a comida peruana mesmo é deliciosa. É. Servite, né? Comemos trutas, trutas que é uma... Fresquinha. A truta fresquinha é de cachoeira, não é de criadouro. E barata. Mas nela, nesse local que para, muita gente fazendo careta assim pra comida. Era um arroz sem gosto, branco, e um peito de frango, mas não sei se era peito de frango, não sei. Sei que porra era aquela não. Ó, isso aqui foi... Essa foto com o Ed. Esse que é o Ed, gente, que é o dono da... Da agência de turismo. Essa foto foi aonde? Foi... Lá nessa comunidade, a gente sempre almoçava. Ele já é de Cusco, né? Ele nasceu em Cusco. Ele sempre levava a gente lá todo dia, porque na favela é mais barata, mas é gostoso, era muito gostoso a comida. Muito gostoso, e vinha bastante comida, porque só uma vez que nós comemos em Cusco, no centro, né? Eu lembro que a gente comeu... Tudo caro, porque eles sabem que é turista, e outra coisa, os donos mesmo lá do centro de Cusco, dos restaurantes, a maioria são de outros países, não é peruano, os que vinham falar com a gente. Um era da França, veio perguntar se a gente queria nos almoçar, aí a gente ia almoçar para a comunidade. É, que lá era bem... Já dava uma entrada de suco, tamanho do copo desse tamanho. É, o suco de milho, né? É, de silho verde, não vermelho. É, suco de milho, né? Tu lembra que... Olha, tu lembra... Viu, eu não gaúcho, Tchê? Falei que tem gaúcho. Tu lembra, tu lembra, Não, tu lembra que a gente pediu o carne de porco, veio quase o porco inteiro, a gente ficou assim, ó... E lá em Puxo não, eu tinha uma macarronada, veio um pouquinho assim, mas como... Foi no dia que nós voltamos de Machu Picchu, já era 11 horas da noite. Aí não tinha nada aberto, nem na comunidade, claro. Era no centro, eu falei, meu Deus do céu. Eu queria fazer uma gada para o meu amigo nesse dia, o José, porque ele ajudou muito a gente. Então eu falei assim, vamos no restaurante mais caro, olha, tá me sentindo, né? Eu falei assim, vamos no restaurante, escolhe o restaurante mais caro de Cusco, né? A gente foi um no centro que era para entrar, tu pagava, para cagar, tu pagava. Tudo era muito caro. E a gente comeu um macarrãozinho, como tu falou, 90 soles, de agosto não era uma macarronada muito boa não, sem graça e pouca. Ainda ficamos assim com o estômago ainda pedindo, mas não tinha fome. Mas ele adorou, porque ele falou que nunca foi no restaurante chique assim. A gente se sentiu, né? Eu falei, deu quanto aí? Deu quanto? Aí eu falei, aí eu quero sobremesa, tava me sentindo no restaurante. Acho que foi bom que sobrou tanto dinheiro que ainda trouxemos para cá, para o Brasil e ainda demos para eles que eles levaram a gente lá na... Pelo agradecimento e foi justo, né? Foi justo. O dinheiro brasileiro, para eles, é igual o dólar, é muito dinheiro. Foi justo dar uma grana para eles porque ele ajudou muita gente. e fora o que não é, mãe? A companhia dele, pô, reservou hotel, fez muito dinheiro. Pagamos hotel também para ele, né? Claro, é evidente. Vamos para outra foto. Ó, esse aí já é Machu Picchu. Nossa, parece um quadro. Olha ali, atrás, que bonito, né? Parece que eu estou num quadro, parece montagem. É, está parecendo uma montagem. Parece montagem. Envejosos virão que é montagem. Bebe uma água, olha aí. É chilenos, amigos chilenos. Não, minha mãe com cabelo, olha o detalhe, o cabelo dela de escova. Agora está assim, a Covid fez eu cortar o cabelo, começou a cair meu cabelo todo. Está tudo afro agora. Não, mas o meu é afro mesmo, eu prefiro meus cachinhos. Ó, esse aí já é o caminho. Esse é o caminho, que o trem passa daquele lado, por isso que não pode passar carro aí. Então tem que andar duas horas. Aí fica chineses. Aí quando escureceu na estrada, várias pessoas andando também, que foram enganadas igual a gente, né? Eles não falam, a gente vai passar esses ferrengues, e esse aí o pessoal também passaram. Aí, o que aconteceu? Anoiteceu, e nada de chegar em águas calientes. Aí, todo mundo acendia um celular, para poder enxergar a estrada, né? E se vem um Puma? Foi sinistro, foi sinistro. Mas chegando em águas calientes, eu tive energia. Como tomar uma cerveja Cusquenha, o nome da cerveja Cusquenha. Que daqui a pouco a gente vai mostrar as fotos. Bom, gente, essa foi a parte 1, né, do nosso vídeo. Vai vir a parte 2 em seguida, tá? Espero que vocês assistam também a parte 2. Espero que tenham gostado dessa parte 1, tá? Então, se gostou, já vá logo deixando o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho, tá? E minha mãe vai abrir um canal em breve, tá? Porque o meu, eu colocava tanta coisa, mas assim, só de viagem, mas tem mais de 10 anos, aí eu me lembrei que eu tinha esse canal, mas eu voltava por mais, por causa das viagens, passeio, sem nenhuma pretensão de like, né? Então, gente, fica aguardando a parte 2, tá? E vídeo em seguida, aí clica na parte 2, que vai ter mais histórias. Isso aqui é só o começo. Valeu? Valeu? E aí